Viva Melhor! Programa Manhã na Rio. Amigo ouvinte, bom dia, aqui Henrique Fernandes, estamos de volta aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o nosso quadro Viva Melhor! Amigo que nos ouve, que alegria poder contar com a sua audiência, com a sua presença carinhosa, com seu apoio, é de fato uma satisfação muito grande aqui estar e conduzir este quadro. Nós temos falado sobre a inteligência emocional. Como tem sido importante, necessário para o homem dos nossos dias lidar com isto? Habitualmente, somos dominados pelas emoções, não conseguimos, muitas vezes, de modo satisfatório lidar com as nossas emoções. Elas acabam nos dominando e nos afundamos na emoção e não raras vezes perdemos o ar, ficamos asfixiados porque a emoção vai tomando conta da pessoa e então ela acaba agindo por impulso. Como é importante para cada um de nós desenvolver a inteligência emocional? Nós começamos a definir o conceito de inteligência emocional, que é essa capacidade de olhar para a emoção, tomar consciência dela, fazer a regulação e responder adequadamente a essa emoção. Nós temos comentado alguns estudos mais recentes a respeito desse tema e que apontam para a necessidade de ampliarmos um pouco mais a compreensão disso. Existem cinco processos básicos que envolvem a inteligência emocional. Ontem nós falamos de dois, já vamos repetir aqui para termos um ponto de partida e falaremos dos outros três processos. Mas antes eu vou lembrar que na manhã de ontem nós fizemos uma referência ao capítulo do evangelho segundo o espiritismo que trata das preces, é o último capítulo da obra e em um dado momento Allan Kardec escreve uma prece a ser dita pelos pais e ele diz algo muito importante para a nossa reflexão. Kardec diz, pai, ilumina a minha inteligência para que eu possa desde cedo perceber as inclinações, as tendências dos meus filhos. Veja a importância disso, amigo ouvinte. Allan Kardec pede que a sua inteligência seja iluminada e isso é o que nós temos que entender. Uma inteligência iluminada é uma inteligência que integra cognição e afeto, inteligência e sentimento. Hoje os estudos pedagógicos, psicológicos falam dessa integração porque isso é absolutamente necessário. Não tem como mais nós dissociarmos o raciocínio, o pensamento, a inteligência, digamos assim, dos nossos sentimentos. Uma criança alegre, acolhida, amada, ela aprende muito mais fácil. Uma criança que se sente abandonada, estamos no campo das emoções mais profundas, ela pode prejudicar do desenvolvimento cognitivo e intelectual dela? Mais do que comprovadamente, nós já sabemos que essa integração é absolutamente necessária. Então, Allan Kardec teve esse cuidado e eu ainda vou citar mais uma passagem que também está no evangelho e que eu quero crer se refira também à inteligência emocional. Quando no capítulo 17, no item 4, Sede Perfeitos, Allan Kardec define os bons espíritas. Ele vai dizer que a parte material da ciência requer olhos que possam observar. Mas a parte essencial de uma ciência, de uma doutrina, exige mais. Exige um certo grau de sensibilidade que Allan Kardec também chama de maturidade do senso moral. Depois ele diz que os princípios da doutrina fazem vibrar fibras na condição do espírita verdadeiro ou sincero, que nos outros se conservam inertes. Em suma, o verdadeiro espírita é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Vejam como é rico esse texto. Allan Kardec aqui integra emoção e sentimento. Porque ele era assim e ele pensa assim. Porque essa é, este é o grande desafio para todos nós, integrar tudo isso. Quando ele fala da maturidade do senso moral, isso integra as emoções. O verdadeiro espírita é aquele que teve o coração tocado, não é aquele que se encheu de conceitos na mente, apenas. É mais do que isso. É aquele que transforma o conhecimento adquirido pelo raciocínio, pela cognição, pela inteligência, no crescimento emocional, na maturidade do senso moral. Então, isso é inteligência emocional. E nós estamos falando de dois, de cinco processos, na verdade, de cinco habilidades da inteligência emocional. Falamos primeiro da autoconsciência, que é exatamente essa capacidade de avaliar os sentimentos para compreender o que eu estou sentindo. Eu sinto uma coisa assim no peito, no tórax. Não é uma coisa que eu sinto, é angústia. Peito apertado significa angústia. Então, tomar consciência disso e dar um nome para isso é um passo fundamental de inteligência emocional, que hoje os estudos chamam de autoconsciência. Porque, para lidarmos bem com as emoções, para desenvolvermos a inteligência emocional, nós precisamos dar o primeiro passo, sempre difícil e desafiador, da autoconsciência. Segundo passo importante, autorregulação. O que é isso? É o controle emocional. É quando eu começo a lidar com os próprios sentimentos, adequando esse sentimento a cada situação. Vamos dar um exemplo disso. Aquela capacidade de contar até dez antes de responder a uma situação de crítica ou de ofensa, alguma coisa nesse sentido. Isso é autocontrole. Porque, senão, nós nos tornamos criaturas reativas, impulsivas e qualquer resposta reativa, normalmente é complicada. Pode gerar arrependimento, pode gerar culpa, pode gerar qualquer tipo de desequilíbrio. Então, no segundo passo da inteligência emocional, que é o autocontrole, eu começo a treinar a capacidade de frear os meus impulsos em uma situação de desafio, de desaforo, de conflito, porque eu começo a responder com cautela diante das provocações, diante das agressões e assim por diante. Eu acabo tomando decisões com base numa avaliação mais completa e não com base nos meus impulsos. É um ato de vontade e não ato impulsivo. Então, esse passo é muito importante. Há um aspecto importante que é da motivação da inteligência emocional. Como é isso? É a automotivação. É quando eu aprendo a dirigir as emoções ou colocar as emoções a serviço de um objetivo, de uma realização pessoal, é quando na automotivação eu vou agir com otimismo em relação aos meus projetos, por exemplo, eu não deixo que um pensamento negativo de autodepreciação, de autodesqualificação me impeça de levar adiante o meu projeto. Como assim? Eu não vou deixar de realizar projetos importantes para a minha vida porque veio na minha mente a ideia. Não vou dar conta. Eu não consigo. Eu não posso. Então, esse passo da automotivação é um item da inteligência emocional. Eu vou concentrar a minha atenção nos planos que eu estabeleço para a minha vida e vou orientar as minhas ações no aqui e agora para alcançar os objetivos que eu tracei para mim. Eu aprendo a planejar as situações, eu cultivo o entusiasmo, a confiança, isso se chama automotivação. E quantas vezes a gente tem um desejo, tem uma ideia, tem uma vontade e isso gera uma emoção da qual eu tomo consciência, eu me controlo, mas daqui a pouco eu perco a motivação, porque eu não confio, eu não acredito, vem o medo e toma conta de tudo. Então, esse passo da motivação é muito importante. Quarto passo, quando falamos passos, amigo ouvinte, não é aquela ideia de sequência, uma coisa após a outra, porque tudo isso aqui se integra numa totalidade e um passo leva ao outro, mas cada experiência enriquece um pouco essa habilidade, vai gerar outra, me dá recursos para alcançar a outra, é um todo, não é assim tão linear o processo, é só uma tentativa de explicar. Na empatia, o foco já não está em mim, está no outro, nós vamos falar melhor sobre isso amanhã e habilidade social. Então, esses quatro, essas quatro dimensões integram a inteligência emocional. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejamos a você um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.